Neymar, viram outras dores, Neymar, entendeu? Tem o dia que a mulher amada vai te trair, vai te botar um chifre, entendeu? Viram dores muito profundas, mas essa eu espero que traga muito aprendizado, de verdade, porque vocês são muito talentosos, vocês encantaram o Brasil e perceberam que a vida que viver é muito perigosa, como diria Guimarães Rosa. E a gente aqui também sofreu muito.